Com o início do calendário competitivo no segundo semestre, o atleta e treinador da academia Choque de Jampa faz planos para a sequência da temporada, além de dar continuidade à metodologia de trabalho desenvolvida para a equipe, que consiste na divisão do treinamento para cada modalidade e trouxe títulos do boxe chinês, King Box e Muay Thai na primeira metade do ano, o Piracicabano vislumbra a conquista de um objetivo pessoal, o inédito ouro sul-americano de kickbox. A competição tem início dia 30 de novembro em Foz do Iguaçu, no Paraná. A Lagoa da Área de Lazer do Trabalhador, em Piracicaba, recebe no próximo domingo a primeira etapa do Campeonato Paulista de Canoage Slalom Dual, competição que deve reunir aproximadamente 100 atletas do Estado de São Paulo. A prova é organizada pelo Departamento de Slalom da Federação Paulista de Canoage, em parceria com a Secretaria de Esportes, Lazer e Atividades Motoras. A programação começa às oito e meia da manhã, com tiro livre de 200 metros para os iniciantes. A prata, conquistada pela equipe feminina da PIV, Unimap e Celano, Jogos Regionais, em Leixóis Paulista, chamou a atenção de clubes que disputam a elite do vôleibol brasileiro. A levantadora Camila Augusto acertou na última quarta-feira com o Vôleibauru, time que participará da divisão especial do Campeonato Paulista e vai jogar a Superliga 2017-2018. O contrato, válido por uma temporada, inicia agora em agosto e acaba ao final da competição nacional, em abril do ano que vem. A atleta já realizou testes físicos. A atleta já realizou testes físicos.